Música Então, é Bom, bem vindos a over náutica Isso aqui não é mais sub náutica Bem vindos a queda de FPS náutica Bem vindos a screenshot náutica Eu acho que o jogo vai trevar Não, é, beleza, tá bem Tá, vou ter que diminuir outra coisa aqui Caralho, isso vai foder com a gravação E, o que que é isso? Baixar dados Eu posso simplesmente Bater as mãos assim no negócio Pá, bater no teclado assim E baixar dados? O que que é isso? Um filme de hacker dos anos 90? Descobrir o incidente Descobrir o solido Lá não tem interface Produzir frequência Rádio de frequência baixa Mais pesquisa necessária Beleza Ok Então tinha um, tinha um, o pessoal tava falando O texto tava falando ali Alguma coisa que parecia ser só especulação Que não tem dados super conclusivos A facilidade foi realizada por acessar a sala de controle Na parte de baixo Ok Ok Esse cubo aqui provavelmente não faz nenhuma diferença Eu pegar ele com a minha mão Não, não Definitivamente não vai ter nenhum problema com isso Tá bom Esse jogo ficou completamente diferente Nessa sessão de gravação Que eu não tava esperando de maneira alguma Que ele só Aficialmente A aparência cúbica sugere que foi Cúbica Sugere que foi cortado Cortado de um depósito maior Cada cubo contém 5 quilo toneladas de TNT Essa é uma boa notícia Saber que esse troço Tem essa fraqueza aí Sobre as condições certas Ela pode ser liberada Da maneira controlada Como eu vi ali Pra ele destruir Essa nave destruída Pra a nave ser destruída Pode ser usada com baterias Mas Precisaria de energia Muito substancial Pra ser recarregada Hum Ok Recurso energético muito valioso Ok Estamos jogando Minecraft agora Consegui colocar isso no chão? Não consegui Que pena Pensei que o jogo fosse realmente Ser levado a essa O que é isso? Aquilo ali tá verde Será que quer dizer alguma coisa? Tentar ver se quer dizer alguma coisa Com isso aqui Com isso aqui Ah, não posso usar então Então eu não tenho como Eu não tenho como fazer nada Com aquilo ali agora Eu acho Ah não, isso aqui é só Tipo luzinha mesmo Foda-se Você tá só até me falando Que precisa de mais dados Todas as coisas que você me falou Até agora é que tipo Oh, eu não sei o que tá acontecendo não Eu vou dar uma olhada Mas eu não faço ideia Muito bem ainda não Só espera Mais um Será que faz sentido eu pegar Eles do nada assim? Eu vou fingir que faz Você vê que eu devia ter salvo Antes de entrar nesse lugar Bosta, né? Então tá Baixando dados Que é só eu Bate a mão no teclado aqui Pisa aqui Faz barulho igual a macaca E baixa os dados O que aconteceu? Esses dados parecem ser Um esquemático Multidimensional Mapeando Por três dimensões É possível O funcionamento interno Desse lugar O material de construção É ultra difícil Não reativo Sintetizado de materiais Fora desse planeta Não tem indicação Que ele pode ser danificado De maneira alguma Energia Energizada por uma Power plant Fora Separada Localizada em outro lugar Do planeta Não sei porque Que o meu microfone Começou a sacudir agora Como se ele estivesse conversando Comigo Desculpa Perder a atenção Layout A parte de cima De engenharia Onde esquemático Foi encontrado E a sala de controle Que é acessada Via um lugar No elevador Beleza Uma piscina da lua Subterrânea Não acho que é Subaquática Não acho que é isso O que quer dizer Piscina da lua Mas controle Beleza Ok Tá Eu ainda estou com vício De apertar ESC Naquele lugar Em vez de apertar TAB Tem um Um brilho aqui Que eu não sei o que é isso Às vezes também É um troço Que vai me puxar pra Ah Ele vai me puxar pra baixo Ah Isso aqui é o elevador Eu acho De uma maneira muito estreita Isso é um elevador Você imagina Que cordas E um quadrado Gigante De 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 ferro Seria mais eficiente Que isso daqui O que acontece Se eu fizer isso aqui Ah Vai ser a cutscene inteira Pra me levar lá pra cima Não Eu Quero saber Que porra Que tá acontecendo Eu vou pegar Esse cubo de Minecraft aqui Vou acabar com o drama De ele levantar ali E tal Que eu tenho que fazer isso rápido Tô jogando como se eu estivesse jogando Doom E o FPS tá Assim Nem próximo do que o FPS estaria Se eu estivesse jogando Doom Vamos pegar esse tablet aqui Obrigado Baixar uns app's aqui Baixar o zapper Pra conversar com o pessoal Da Da nave raio de sol Ah é verdade Eu esqueci que eles Eles foram Completamente obliterados Pelo Que que é A senhora Ou a senhora Alguma coisa que vai me atacar Provavelmente Aparelho de fim do mundo Fucking mod Calma aí O que? Aparelho de fim do mundo Escanso indica que esse aparelho contém energia potencial suficiente pra destruir o planeta inteira Junto do sistema solar inteiro Felizmente não funciona Ok Isso é um bom É um bom sinal né Ótima Ótima É bom a gente saber dessas coisas É bom a gente saber que a gente tá protegido né Que o aparelho que pode Completamente destruir o universo O sistema solar inteiro Não tá funcionando Vou colocar mais um tablet Eu acho que eu devia ter olhado debaixo daquela água Lembra? Daquela piscina ali embaixo né Vou dar uma olhada nela aqui agora Mas demorou tanto tempo pra eu subir aqui Já sei Vou salvar Isso Vai demorar um tempinho Frame rate vai cair por muito tempo E eu espero que isso não desincronize o áudio Que nem costuma acontecer Ah merda a piscina não é aqui embaixo Porra eu pensei que eu pudesse pular direto assim pra piscina Oh 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 Frame rate Tá morrendo Frame rate Tá que nem eu Quanta fome Não já tem muita fome Beleza vou comer aqui Ainda bem que eu peguei comida Isso dá pouca comida E eu preciso de E gastar água Merda Preciso de água De sei lá Fica Eu não tenho mais água Merda Eu cometi um grande erro Onde que eu tô? Pera Isso aqui não é o que eu tava Não é a piscina Que eu tava Que eu tinha visto antes Arco Alienígena Essa estrutura O propósito dessa estrutura Não é claro Função Ceremonial Religiosa Aplicação industrial Mais pesquisa necessária De novo com o ask Back at it again With the ask Damn Daniel Fucking memes Que que é isso? Rifle alienígena? Me dá Me dá Me dá por favor Não Eu quero Um rifle Parece arma de humano Esse deve ter sido desenhado Como humanoide Em mente O que é claro Que eles consideravam Defender Esse lugar Uma precaução necessária Não tem maneira óbvia De tirar ele daqui Ah Também ele provavelmente Não tava funcionando Eu tô indo de volta Pra piscina aqui Pela chance minúscula De eu poder Pegar comida Por que que tá Sendo tão ruim assim? Não costumava ser De jeito tão Às vezes que eu tava Debaixo d'água Debaixo d'água Tem menos coisa pra renderizar E aqui tem essa Caralhada de Estrutura 3D Com buraco E tal Tá bom Ok Qual é a chance Isso aqui me assassinar Central de energia Vamos ver o que que é isso Tá B Esse aparelho Tem energia equivalente A 10 megatoneladas Ok Detonação nuclear De 100 megatoneladas Desculpa Pode ser canalizado Através da Tornada ao redor Do negócio gravitacional Pra acertar Alvos em órbita A energia é roteada Pelo terminal Então Ah merda Então Isso daqui Foi o que eu podia Ter interagido Provavelmente Pro Desligar E evitar Que a aurora Que o sambim Morresse Ai O que que é isso Isso não vai fazer mal Pra mim Quando eu voltar Debaixo d'água Não Você conseguiu traduzir Aviso O planeta está sob quarentena Nossa O que eu falei O planeta está Sob Quarentena O planeta está sob quarentena E eu sou uma pessoa infectada Já conto com o jogo Traduzindo o background Beleza Beleza Tá Localização de lugares alienígenas De doença Ah aqui que eu deveria ir Pra falar a verdade Pesquisa de doença Eu posso tirar entre as Doença que eu tenho Estema de cavernas Ah merda Estudo de espécie Me vivo Síntese de antídoto Pra bactéria Altamente Infecciosa Ah então É isso que o troço Que o scanner falou Que eu tinha Eu acho Tá Ok Ele gera energia Lá dentro No plano de outbreak Que os procedimentos de quarentena Vão ser automaticamente Reforçados Vai Vai Atacar Todos os que estão Todos os alvos Que estão saindo e entrando Pra prevenir Ah A infecção Então O que aconteceu aqui Uma infecção E Esse lugar aqui Foi feito pra assassinar Todos os seres Que estiveram infectados E E ele seguiu isso aqui Muito bem Bem demais Eu diria Então Tá Ai caralho Caralho Fucking framerate Vamos ver o que que tem aqui Vou mexer Tentar mexer a câmera Mais suave Que o jogador de 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 console Tentando Gravar a gameplay Então Tem alguma coisa aqui Tem nada aqui O que que vocês sugerem Que eu faça Jogo O que que vocês sugerem Que eu faça Nesse lugar Nesse momento Que eu tenho certeza Que eu investiguei O que eu tinha que investigar Ó Se eu fizer auto-scan Ele vai falar Que eu tô Infecção Então é Então eu tô com uma bactéria Infecção Meio séria No meu personagem Eu acho Eu não sei como lidar com isso Só pra evitar Já que eu tô quase Ficando com sede aqui De eu não ter que voltar Lá na água e tal Eu vou pesquisar na internet O que que eu devia fazer aqui Com esses cubos